Hoje de manhã no Parque Flamboyant, um grupo realizou uma caminhada pela vida e combate ao câncer. Pacientes, familiares e profissionais da saúde se reuniram na manhã deste sábado no Parque Flamboyant para participar da sétima caminhada em comemoração ao dia de combate ao câncer. A Marina teve câncer de mama e disse que sempre tratou a doença com naturalidade. E hoje veio dar o testemunho para ajudar outras pessoas. Desde o primeiro momento que eu recebi o diagnóstico, eu tinha certeza que eu ia ficar curada, que eu devia passar pelos procedimentos que eu passei. Eu passei por uma mastectomia radical, foi um tratamento difícil, mas superei muito bem graças ao apoio da família, dos profissionais, da clínica. Foi tudo muito bom. Antes da caminhada, os participantes fizeram uma aula de alongamento com várias técnicas de exercícios. No evento, também foram sorteados alguns brindes, além da orientação sobre os tipos de câncer. Conversar a respeito da doença, trazer as informações, tirar as dúvidas e tirar os preconceitos, auxilia muito para que o paciente siga em frente com o tratamento. A Valéria está tratando de um tumor no pescoço e na coluna. Ela fez sessão de quimioterapia ontem e mesmo assim fez questão de participar da caminhada. O que você não pode deixar é a doença tomar conta de você. Uma das minhas principais características é ter autoastral. Sou muito religiosa, sou muito espiritualizada e isso faz com que eu tenha energia para enfrentar. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, as estimativas de novos casos da doença em Goiânia é de mais de 2 mil. Já no Brasil, surgem todos os anos aproximadamente 519 mil novos casos. Os tipos mais comuns de câncer são de pele, mama e próstata. Segundo esta médica, o tratamento da doença no Brasil está bem avançado. Quanto mais precoce é diagnosticado o câncer, melhor a chance de cura. Hoje a gente já fala cura do câncer. A seguir, CMT...